Olá, tudo bem? Então, boa tarde. Eu estou hoje com um visitante que é uma visita histórica, porque é um país que abriu embaixada recentemente no Brasil e o Brasil vai abrir uma embaixada também no Nepal. É o vice-primeiro-ministro do Nepal, o Pendra Yajav. Ele é também ministro das Relações Exteriores. Nós hoje, pela primeira vez, assinamos acordos bilaterais entre os dois países. Foram três acordos. Um acordo-quadro sobre cooperação técnica, que abrirá o caminho para a cooperação técnica no Brasil-Nepal. Existem muitos campos promissores. O Nepal é um país essencialmente agrícola, com grande potencial e vários tipos de clima, desde tropical até um clima mais temperado e um grande produtor de alimentos na Ásia do Sul. Também assinamos um acordo para dispensa de visto em passaporte diplomático. Isso facilitará o intercâmbio de visitas oficiais entre os dois países. Nós esperamos que, em breve, se acelerem os contatos governamentais entre parlamentares. O próprio vice-primeiro-ministro trouxe uma parlamentar na sua delegação. E o terceiro acordo é um acordo sobre consultas políticas, também um acordo que abre perspectivas interessantes de conhecermos melhor. É a realidade da Ásia perigional, onde existem situações complexas, transições muito positivas, como a do próprio Nepal, que hoje em dia é uma república em pleno estágio de democratização e de progresso institucional, mesmo se poderia dizer sobre Sri Lanka. A Índia, obviamente, é uma democracia consolidada, mas também algumas fontes de tensão. O Afeganistão permanece um desafio do ponto de vista da segurança, a própria relação Índia-Paquistão e a situação do Paquistão. De modo que tivemos conversas muito interessantes sobre a agenda bilateral, sobre o contexto regional e também sobre a cooperação em âmbito multilateral. Eu tive a oportunidade de agradecer o apoio do Nepal à eleição do professor Graziano, a diretor-geral da FAO. Aliás, como um país de grande potencial agrícola, o Nepal é um recipienteário em potencial de ajuda multilateral na área da agricultura. E o professor Graziano terá a oportunidade de examinar possibilidades de utilização da FAO para canalizar essa ajuda. E também de agradecer ao vice-primeiro-ministro o apoio do Nepal a uma reforma do Conselho de Segurança que inclua novos membros permanentes. Em particular, novos membros permanentes do mundo em desenvolvimento e, mais especificamente, Índia, Brasil. E eu sei que o Nepal também apoia o membro permanente da África. Foi, como eu disse, uma ocasião histórica e, durante o almoço, contamos também com a ilustre presença do ministro Lewandowski, do TSE e do senador Fernando Collor, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, do nosso atual embaixador, a partir do Novadell, cumulativo, e do embaixador designado, que já foi sabatinado na Comissão de Relações Exteriores. Esperamos que seja muito, em breve, aprovado em plenário no Senado. Será o primeiro representante permanente embaixador residente, embaixador Marcos Duprac, do meu lado, no Nepal. Então, com essas palavras, eu ofereceria o microfone ao nosso visitante ilustre. Friends from the medias, I am very happy to be in here, in this beautiful capital city of Brazil, once again. I did a one-day haul trip to Brazil in 2009. That time, the increment bilateral technical cooperation agreement could not get it signed, due to the short of time. I am happy today to complete the task left uncompleted in my last visit, by giving it to formal recognition after duly signed by Brazilian External Relations Minister, Ambassador Patriota, and myself. This is the first umbrella agreement signed between Nepal and Brazil after diplomatic relations was established three and a half decades ago. In addition to this, we also signed an agreement to exempt visa requirement for the holders of diplomatic and official or service passport and or MOU to establish regular bilateral consultations between Brazil and Nepal and with the view to reviewing all aspects of their bilateral relationship and to exchange views on international affairs of mutual interest. We are confident that this mechanism would pave the way for meaningful cooperation between Nepal and Brazil in the coming days. And this umbrella agreement has opened to the cooperation in the energy sector, to cooperation in tourism sector, in agriculture sector, and human resources development sector. And will enhance the cooperation between the two countries in the future. Thank you. Thank you. Thank you. O Nepal supports the Brazil to be a permanent member in the UN Security Council along with the other countries, and the reformation of the Security Council. Thank you. para os países mais desenvolvidos e também para os países desenvolvidos. E o Brasil é muito experiente em energia cleana, e o Nepal tem um grande potencial de poder de hidropower. E se os dois países trabalham juntos nesse campo, eles podem ter mais benefícios no futuro para as pessoas de ambos países. Bom, brevemente eu agradeci a poucos momentos o apoio do Nepal à reforma do Conselho de Segurança com novos membros permanentes. Já é um apoio que vem de vários anos, mas mais recentemente o Nepal deu uma demonstração de apoio também a um projeto de resolução, um projeto curto que os países do G4, Brasil, Índia, Japão e Alemanha, tem consultado, tem sido objeto de consulta com todos os membros das Nações Unidas. É um projeto que essencialmente defende a expansão do Conselho de Segurança nas duas categorias, permanente e não permanente, sem citar nomes nem indicar qual seria o processo de seleção, por exemplo. E cerca de 100 países já se associaram a essa iniciativa, entre eles o Nepal, de modo que é um país com o qual nós nos coordenamos de maneira muito estreita sobre esse tema e com o qual existe uma sintonia muito grande quando se trata de pensar na governança global, na reforma das Nações Unidas e do Conselho de Segurança em particular. Relações econômicas, o vice-primeiro-ministro mencionou o setor energético, que é um em que já existe uma certa cooperação, uma empresa brasileira presente no Nepal, e como um país montanhoso, vocês sabem que ali estão as fontes de vários rios que depois desembocam no Índico, na Baía de Bengal, vários dos principais rios asiáticos, e com as altas montanhas isso aí cria um potencial hidrelétrico muito interessante, de modo que é um dos campos em que há uma cooperação muito promissora. Mas não é o único, eu mencionei a agricultura, nós queremos também aproximar os setores privados, o Nepal é um exportador importante de têxteis, de tapetes, de artesanato, e eles também têm interesse em desenvolver com o Brasil uma cooperação que envolva contato com o setor privado, comércio, importação de bens que o Brasil poderá exportar, inclusive minérios, inclusive também cooperação na área de biocombustíveis, eles produzem cana-de-açúcar e importam petróleo, de modo que o desenvolvimento de uma indústria de etanol seria bem interessante economicamente para o Nepal. Bom, nós falamos de algumas ideias para aproximar os setores privados e vamos pôr em prática essas ideias, agora nos beneficiando de uma representação permanente em Katmandu, como eu comentei. A última pergunta. Bom, uma pergunta sobre Síria, porque depois temos dois. É porque várias agências de notícias têm relatado lá em Nova York, que o Brasil, junto com outros países, China, Rússia, tem falado de uma declaração equilibrada, em que o texto falasse da questão da violência tanto da parte do regime sírio quanto da parte dos opostadores. O que houve e o que está em curso é um processo negociador de um texto que procura reconciliar diferentes perspectivas no Conselho de Segurança. Vocês sabem que os países ocidentais, em particular França, Reino Unido e Estados Unidos, tinham em mente um projeto de resolução que criava dificuldades, entre outros, para a China e Rússia e para o próprio Líbano, que é o país árabe neste momento no Conselho de Segurança. E o Brasil, nas consultas informais que têm sido realizadas nesses últimos dias, apresentou alguns elementos que poderiam aproximar as posições com base naquilo que eu conversei com vocês ontem, com base nesses termos de referência que estão sendo negociados pelo grupo IBAS, Índia, Brasil, África do Sul. Esses elementos foram considerados úteis pela presidência do Conselho. A Índia está na presidência do Conselho neste mês de agosto. E foi esta a origem do processo negociador que levou ao Brasil, representante desse esforço de aproximação, a sentar-se à mesa para a elaboração de um texto com o Reino Unido. E já existe um texto negociado que está sujeito agora a um procedimento de não objeção. Se não houver objeção até, não sei, dentro de uma meia hora mais, uma coisa assim, aproximativamente, poderá ser transformado numa declaração presidencial, que, aliás, o que nós temos dito há algum tempo talvez fosse o veículo mais apropriado, tendo em vista as diferenças que constatamos no Conselho de Segurança entre os diferentes membros. Mas ainda caberá aguardar um pouquinho mais para saber se essa proposta, de fato, poderá ser adotada como nós esperamos. Podemos, assim, que houver uma decisão, enfim, se a decisão se confirmar, vamos aguardar um pouquinho mais, eu posso manifestar. Ministro, sanção e intervenção militar, o Brasil se opõe, né? É verdade. Não faz parte da declaração presidencial. Agora a questão, a secretária de Estado americana disse que o governo da Síria perdeu a legitimidade. Qual a opinião do governo brasileiro? Não, não está em jogo esta questão no momento. O que está em jogo é se o Conselho de Segurança adotará ou não, por consenso, um texto que foi negociado nas últimas 24 horas e dentro de poucos instantes nós saberemos. Muito obrigado. Muito obrigado.